Nessa apresentação, vamos explorar algumas incríveis curiosidades sobre um dos maiores nomes do funk nacional, MC. MC Xamã, cujo nome real é Marcos Vinícius da Silva, nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1995. Desde a adolescência, ele já se interessava por música e começou a cantar rap aos 14 anos de idade. Em 2016, MC Xamã lançou sua primeira mistape, Indícios. Porém, foi com o álbum, Ainda Tem a Noite, que ele começou a ganhar destaque no cenário do rap e do funk carioca. Suas músicas são reconhecidas pela mescla de rap e música eletrônica. MC Xamã é também conhecido por seu estilo único, que mistura roupas coloridas, tatuagens e cabelo rosa. Ele é um artista versátil, que experimenta diferentes estilos musicais, como hip-hop, trap e música pop. Apesar de ter apenas alguns anos de carreira, MC Xamã já trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Anitta e Emicida. Além disso, ele participou do programa de talentos, Happy Game Brasil, do canal Sony. MC Xamã é um artista talentoso e criativo, que está sempre buscando inovar e trazer novas ideias para suas músicas e apresentações. Com uma legião de fãs em todo o Brasil, ele é um dos principais representantes da nova geração do rap e do funk carioca. Galera, preparem-se para a apresentação do fenômeno do rap e do funk carioca, MC Xamã. O cantor, compositor e produtor, que já trabalhou com artistas como Anitta e Emicida, vem para fazer vocês dançarem e curtirem muito. Com seu estilo único, que mistura rap, eletrônico, trap e pop. MC Xamã traz um show autêntico e cheio de energia. Preparem-se para ouvir sucessos como Fênix e Xamã com F. Mas se quiser me olhar, com um quadro sem explicação, tô de um jato lunar, na capital de São Sebastião, que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora, se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa, me fascina, me assacina, me beija na boca, minha mulher menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje eu sou pra menina. Mas se quiser ficar, eu disfarço e agarro sua mão. Vilão particular, sou um blefe de um filme de ação. Eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os holofotes, vem ao meu encontro, é que eu te amo e nem te conto, não, não posso ser seu santo. Sou pato ou hipótese, sou rei cigano ou nomad. Desculpa esse meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto, é por você que eu canto. Sei que cê me quer também, Marília Leola gostosa, posso te ligar meu bem, o que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo, depois de você, os outros são outros, cê tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo, me beijar na boca, amor. Pode ser a MEC, você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca de jornal. Mas se quiser me olhar, como um quadro sem explicação, tô de um dia que me dá, na capital de São Sebastião. Meu nome se você quiser jogar, me esconda um compromisso, faz minha decisão. Diga meu nome se você quiser jogar, me esconda um compromisso, faz minha decisão. Sei meu nome, sei meu nome, no controle você sabe quem, de moto na Brasil fazendo game. Fazendo merda aqui ouvindo cani, o maço de cigarro foi pra Júpiter da L. O Rio de Janeiro, né Miami, a vida não tá fácil, né Rayane Gemendo esse barulho de sirene, me sinto como um pássaro Não esquenta a cabeça assim, eu palito de fósforo Seu raciocínio é mágico, seu rap não é lógico Preciso de um leme, de algum antibiótico Me sinto como um ácaro, passeio no tapete do Aladipo todo sábado Sério, pô, ontem foi o meu aniversário Apertei algum doce, me enganei Seu jogo difícil, quatro asses e um orgulho Bobo pra nós dois, eu te enganei Meu jogo difícil, quatro extrações e um bom motivo pra nós dois Não me leva mal, mas eu não minto Sempre tô blafando pra nós dois Se eu vacilei foi por instinto Deixo o fim do mundo pra depois Não te quero tanto, mas te sinto Não me confundar tanto assim Me desculpe, mas não jogo limpo Não arranque palavras Talidão de Hamlet Ainda tenho uma carta na manga Tipo Gambit, viemos lá de Bango City Sem papo de Rambo e Django Eu posso te mostrar como eu te amo Se tudo der certo ainda te lambo Posso te ensinar a dançar mambo Acendemos o mango, reis Qual foi a última vez que tu fez uma coisa pela tua primeira vez Tipo nude, ficções Falso amor em frações Falso amor em frações Falso amor em frações Toda noite eu me которая me mande Toda noite eu me amo ao peás sem você me, mude Toda noite eu me amo ao peás sem me imagino dir Toda noite eu me amo ao peás sem você me mude Touch me like a watch fly in your head Touch me like you never touch before Feel my body in the mountains of this ocean Let's do your imaginations Feel my body in the mountains of this ocean Let's do your imaginations Feel my body in the mountains of this ocean Let's do your imaginations Let's do your imaginations Let's do your imaginations There is a Santa and a Diaba One that wears Lube and another Veste Prada, uma delas mente e uma delas mata E elas dizem, baby, ninguém manda nessa raba Eu te disse que eu sou bruxa, amor, abracadabra Deixou pra vossa puta de sabor, jabuticaba Saber na rocinha que não tem conto de fada Vai, eu, você, a matona é Lady Gaga Todos sabem o meu nome, Big Flash, sou Iacene Lexão é o super-homem, toda noite novo game Toda noite cidadão de nome E como disse Freud, chamas em esquizo-paranoide Aliens no meu monstro, ouve em Pink Floyd Eram deuses, astronautas, espermatozoides Vampiros vagando pela voz Querem no peru, só que eu sou androide Dois telefonema, essa porra toda explode O anjo de bangu, turma do pagode Dois telefonema, essa porra toda explode Mano, vai com bangu Para de neurose, fábulos, pô, mata na vigaça do bigode Salve zona sul, turma do pagode O telefone, essa porra toda explode Antes do seu mundo se acabar Eu quero transar com vocês Nós três Vejo que não posso confiar Mas te quero por meu prazer Antes dessa música acabar Eu quero transar com vocês Nós três Vejo é inevitável confiar Mas eu te quero mesmo assim É que eu não me engano Tem uma santa e uma diaba Uma mete muito e a outra de quebraba Uma veste Gucci, a outra vem pelada E elas dizem porra, se chama, não vale nada Seu morte, tudo é morte, amor Abra cadabra Índio, não é de louco, mata dufo, tu porrada Sobe na rocinha que não tem quanto de fada Vai ver você e minha carteira é recheada Tudo sabe meu nome Seu nome é cidadão que é nela É que você não é um super-homem Muito menos lá que entende Que custa meu nome, né Johnny? Esquisou paranóide Nossa vida em foto polaróide Tua vida é o som do Pink Floyd Fumando até o último acorde O telefone, a mãe, essa porra toda explode Antes do seu mundo se acabar Eu quero transar com vocês Nós três Vejo que não posso confiar Mas te quero por meu prazer Antes dessa música acabar Eu quero transar com vocês Nós três Vejo é inevitável confiar Mas eu te quero mesmo assim Eu não sei por que cê não me beija Me sinto como David Bowie Cantando por uma cerveja Olha até a mãozinha que meu flow despeja Gastamos nossa grana toda em party Me diz quanto que o seu caráter vale Me diz por que você não me beija Segundo a eu tô rico ter seu fale Meu plano dá certo de freestyle Quando nos tornamos tão bestas E sigo aqui no Tio Tio Mery É com o XXL Baby eu só te amo até cê está Ela é de touro, do pelo louro Dourando da lajo e crioulo É o que não foi feito pra voar, mas vou Eu gosto de zoro, Juliette do apadoro Quer dançar comigo? Eu sou um monte de cirouro Vai dizer que o índio no topé É com falta de decoro Se a minha unha tivesse aqui te dava o coro Guarda um patô de bigode louro Oh meu calhão beck, baby Eu quero consertar meu lado, rap bandia Essa amargura vem de campo grande Eu sou o chamangue até a RECCB Eu não sei se você não me beija Me olha como se me odiasse Parece a porra de um rottweiler E joga suas tranças princesa Um touro tropeçando em detalhes Um tango, um vinho e um peruzai Eu gosto da sua boca mexa Se Jesus clonava peixe e pau O diabo vende droga e clora cartão Mas eu não faço isso não Ligue para um médico Meu alter ego me assassinou Quer se minha monalisa? Coisa linda Ariana, Selena me avisa Popstar, favelada, sem camisa I'm a popstar Eu não sei se você não me beija Eu não sei Baby, eu não sei Maldito meu peixe Eu não sei Eu não sei Mas se quiser me olhar Com um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despediado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou linda, tô louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assacina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina cê vida louca Teu olho piscina Minha foto faz boca a boca Renova minha anima Vem de garfo que hoje eu sou pra menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito Sou peró Mas hoje é por você que eu canto Hoje é por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fudido? Vamos fazer amor, cantar Um sertanejo antigo Me beijar na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jatuna Na capital de São Sebastião Me chama pra casa pra fumar um beisebom Liga e acorda que eu sou do 13 e tal Hotel Califária, motel no Vidigal Farinha de melão Sua escova como peito de pau De sonho de valsa Te trouxe o chifolá Te botei dentro da calça Fui preso com a minha camisa faça Não vale muita coisa Mas te amo de graça Nem vinho nem taça A sua cachaça Me leva pra Miami, Joe Só se for uma mulher amor Te levo o novo baby doll Vai ficar de bobeira por Mas já tá desenrolado no cartão caô Tamo junto a um milhão de dó Que eu já tenho milhão de flor Te passo cheque voador Tô tipo molejão minha flor Te juro quero ser o amor Oh, sastariana Tava tudo tão normal Até que te encontrei Amor de carnaval Nada mais como antes Mas tudo é tão igual Oh yeah, pode vir, pode crer Seu beijo é tão radiante Foi na pedra do sal Se eu te encontrei Não pago a dinamoral Oh, sastariana Tô tipo molejão 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 Ao perguntei pra ela se tá da onde Ela falou Recreio do Rabadoronte Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da bar Nova moda eu vou lançar Livre você fica linda Sagitariana doida Vem ser minha dona florinda Sou seu professor vida louca Até que a gente combina Sagitariana é soltão Sou fogo você gasolina Mundo tudo que se foda Me chama pra casa pra fumar um beisebol Liga e acorda que eu sou do treze e tal Hotel Califórnia, motel no Vidgal Paris, Milan, faz como eu vou te de palco Sonho de vossa Deu sou chocolate, botei dentro da calça Surpreso com a minha camisa falsa Eu valho muita coisa, mas te amo de graça Sem vinho em taça A sua cachaça Me leva pra Miami, Joe Só se for madureira, amor Te leva um novo baby doll Vai ficar de bobeira, pô Já tá desenrolado no cartão, caô Vamos juntar um milhão de dó Que eu já tenho um milhão de flor Tipo a suja que voador Tô tipo uma lejão, minha flor Eu te juro, quero ser Referendo o Marcelo Nova Não, 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 tô brincando Chá, mano Diga-me com quem sabe Eu seguirei teus pés Diga-me quem tu amas Eu te direi quem és Me diz Como se diz eu te amo Depois de dois mil e dez Tenho rapidão Pra juntar amores que desaparecem Rapidão Baby, você não me conhece Vem, me passa visão Quem me ama Não me esquece Disse a solidão No eclipse Um dia cê me disse que Compartamos um banco E morríamos no cívico O amor é cego E o libriano é sensitivo E no relacionamento É possível que vive E morri e chorei de ti Diga-me quem fui Quem sou Eu te direi que não presto Rimas de Rambo Éramos reis E comíamos resto Me diz Você sabe, baby Que eu nem sou tão bom assim Me diz O que cê quer de mim Te vejo ali Depois do fim Por nossas contas Não te devo nada Nada Me equilibrando Após o fim A vida é uma piada Nós dois Não mais Adeus, minha pequena Meus versos sujos Não são mais Poemas 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 Que pena Que pena Que pena De lua Librar Em nome de Deus Me dê alguma alternativa plena Dois lados da mesma moeda Do mesmo poema Do mesmo poema Que pena Que pena Capricano 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 Baby, toma conta de mim Eu sou rock'n'roll I'm king, my queen My baby Arruma no bom chá de boudin Sumir no flow A bola gostoso My baby Baby, toma conta de mim Eu sou rock'n'roll I'm king, my queen My baby Arruma no bom chá de boudin Sumir no flow Me empresta algum money My baby Seu amor falhou vitória secret Te beijei na blitz E fugimos de drift Não posso ser seu santo Mas faço seus feitiche Ela quer meu mundo E quer fit 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 Mami Me odeia e me lambi Sou favelado Se ela brotar Vou largar o chame Baby Honey Me odeia e me lambi Antes que essa nossa dança Alucar nos esplane Sou seu fã 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 Dança pro Dime Pés e faixas cheio de mar Dança bebendo amor e noite Capricorniana, hip hop Universo no meu ziploc Poesia acústica, Tiago, Max, Santos, Zona, Norte Fazendo money, fazendo love Onde a glória pisa, a grana chove Se o chamar de mar, as ações sobem Por quem que os sinos dobram? Pra que que a gente morre? Deixou e que o tom nos corre? Baby, toma conta de mim Eu sou rock'n'roll É o King, my Queen, my baby Romblando um bom chá de boudin Sumir no flow Na bola gostoso, my baby Baby, toma conta de mim Eu sou rock'n'roll É o King, my Queen, my baby Romblando um bom chá de boudin Sumir no flow Me empresta com money, boy, baby Seu amor me deixou tão chique Nossa vida em cliques, tênis e boutiques Sua roupa de gripe, tênis e boutiques Tá uma correria que é se pesiste Então me desculpa a chama, te dou um salve amanhã É que tá foda e eu preciso focar no trabalho Teu jeito índio galã, vai me botar num divã E desse jeito cê tá bagunçando meus horários Ô menininho, eu sou seu fã, 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 fã Hoje eu danço contigo até de manhã Tipo, mó legal Faço o que você quer fazer Que se foda a grana Foi muito prazer, sou GG, sua chocamama Um sentimento xamânico Do alto que me põe em trânsito único Veja bem, meu bem, não é mesmo irônico Talvez dessa vez já não seja platônico Baby, toma conta de mim Eu sou rock and roll É o king, my queen, my baby Romblando um bom chá de boudin Sumir no flow Na bola é gostoso, my baby Baby, toma conta de mim Eu sou rock and roll É o king, my queen, my baby Romblando um bom chá de boudin Sumir no flow Me presta algum money, my baby No baile ela joga pros cria Desce e rebola, se empira, me olha pra trô Joga o cabelo pra trás Ritmo de putaria Ela me liga segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta que é a voz Ah, 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 ah E na cê tem fogo, a diabla bate Que é má, ah, 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 ah Joga essa bunda malandra com o outro planeta Cê quer dominar Ah, 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 ah Toda molhada na onda da bala, ela senta no colo do pai Não quer fumo, não cry, cry Fui, puxa a mãe e falou, ai, vai Fata nariz demais, mas ela é o de fake track Ficou chapa, drunk, mac Eu que não sou soundcheck Caí no seu canto quente É que o cito sai da frente Nós é bom, isso ainda é o mal da gente É que o sol viveu cem mil anos à frente Ariane foi quem vive de amor ardente De amor ardente Então joga a bunda Sou gostosa, joga e joga, vem me usa Sou gostosa, joga e joga No baile ela joga pros criantes Desce a bola, se empira, me olha pra trô Joga o cabelo pra trás Prefere a lari sua Anitta Sua mamacita, não me compara Não me complica, porra Deixa eu vacilar em paz Geral que eu falar da minha vida O que que você pensa que tá falando, querida? Se eu dependesse de culpa Paga mais conta, eu tava fodida Ah, 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 ah Minha, cê tem fogo, adiaba, vai te queimar Ah, 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 ah Joga essa bunda malandra com o outro planeta, cê quer dominar RJ, Tarianos, dois mil e secos Não tenho rivais, não vejo ninguém na minha frente Escorpião e aires, como falam, mal da gente E na corda, sai, sai Ritmo de putaria Ela me liga segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quer paz Ah, 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 ah Minha, cê tem fogo, adiaba, vai te queimar Ah, 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 ah Joga essa bunda malandra com o outro planeta, cê quer dominar Ah, 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 ah Toda molhada na onda da bala, ela senta no colo do pai Escrevi seu nome no bloco de notas Acho que deixei dentro da gaveta Na mini maleta dentro do meu coração Foi a quinta vez que eu tive que fechar a porta Você tava usando a camiseta com uma frase de para-chave de caminhão Eu reparo em tudo, eu ouço mudos Eu leio cartas, eu pulo muros Eu beijo gatas, eu nem divulgo Quer apostar que eu tenho um boneco vudo De você E ele é o meu plano B Eu tenho até um plano C Tem mesmo, I like você Vai vendo Mas tu é maluca 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 Demais É que essa música Maluca Me deixa na luta Demais Vem bater neurose Disse que não volta Sempre uma estratégia na cabeça Pra fazer o mundo comer na sua mão Xinga, bate, chora Disse que me odeia E que ninguém manda na sua boca Epa, me aprendeu com 17 palavrão Eu canto tudo Eu danço tudo Eu leio mapas Eu crio mundos Não sei se sacas Meu ego burro Quer apostar que eu escrevi isso tudo pra você Eu trouxe um sol pra você Só me esqueci de acender Me empresta o seu esquera Mas tu é maluca 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 Demais Virginiana maluca 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 Demais Escrevi seu nome num bloco de notas Acho que deixei dentro da gaveta Tá na mini maleta dentro do meu coração Oi, Jorge O que que cê tá fazendo aqui? Nada Sentado, vendo os outros Fumando um vizinho Completamente sozinho E aí? E aí? E aí? Como que cê fala que o pai é vacilão? Quantas voltas vão ter que dar no meu caminhão? pra enxergar o amor verdadeiro na terra Bando de peixe morto mas se vence e ferra Rasta party, everybody, tu te quero chão Padre Miguel Bando Mangueira me espaçou Se der papo torto, meu bonde te enterra Olho de peixe morto, mas se vim Eu te conheci na racinha, ouro PTG Tu não para, tu foi flor de dancinha Pode crer, sei que falam, mas a vida é minha Joga esse bundão, bebê Minas, eu te pego, tadinha Tu nunca vai se arrepender Esse ano só que é só meu dream Olhar do barão Eu te amo, mas prefiro meu hip Sem, sem noção Eu vou parando de modinha Aqui na terra tá chatão Minha anja da guardadinha Só me mete confusão Como que cê fala aqui amanhã sem noção Quantas voltas vão ter que tá no meu caminhão Vai chegar o amor verdadeiro na terra Olho de peixe morto, mas se vim se ferra Como que cê fala aqui o pai é sem noção Desde quando a mano inventou Chupa o pau O mundo tá acabando Meu amor que correu é essa Pegue de Jesus Christ Salve o meu tiquião Tô levando minha vida na light Pisciano tranquilão Ela é Mad Max gasolina Tô namorada é maior custão É por isso que ela pega a mina Vai sentando com bundão no chão O que que você quer Regina? Quase que eu te amo Opa Acho que eu na dopamina Opa Joga esse bundão cretina Supa Supra hype Me conhece de outras ruas Te conheço de outras vidas Ela quer me dar alguma coisa Toda linda Nada foi que eu vim de ser pedida Sereia mais dois a doar 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 A verdade é que você menti demais Não consegue me ver sob Então me prende Mas me vejo em você Somos iguais Só que, baby, meu futuro é diferente Só me leve com você, amor Não esquece de nós dois Eu sou o espinho do buquê Meu flor Eu posso machucar você sem dor Sou uma máquina de prazer Eu sou vagabundo por lazer voador Aí só de me ver Seu corpo escorre inecta Necta Vão pra ir pra praia no meu vectra Me diz o que você quer beber A gente se conecta Vamos ensaia fazer um beber Eu tô cagando pra sua ética E pra essa galera A gente não é tão patética Ei, ei Eu tô ficando com você Só sinto com você Chamãozinho Chamãozinho não tem época A nossa música é de época No quesito gol E o flow Pelezinha é réplica Ei, eu gosto do seu jeito Elétrica Bipolate Mendo de calapabética Ei, ei Hoje a noite a gente brinda Então vem com o jovem simba Quem que ela pensa que é Esfregando em mim aquela boda linda Vem, vem foder Vem foder Vem foder minha vida Minha preferida DJ Gostra fez essa batida Nossa história já é antiga Me perguntou se eu tenho plano Eu só disse que eu te amo ainda A verdade é que você menti demais Não consegue me ver no sol Então me prende Só me leve com você amor Seus pinhos do buquê da flor Vagabundo pula dizendo a dor Só me leve com você Só me leve com você Eu só rendo pra você amor Dança pra você Me sinto toda sexy, ex Me deixa suave pra escolher Gostou desse tal rap Amassando os recalcado em cima do bom pepe Mano eu to na brisa com você Nossa noite ontem foi tão linda Pô vê se me liga Sou poema e problema pra tua vida Se quiser posso chamar uma amiga Já que ninguém é de ninguém nessa vida Eu não sou luiz a banda produzida Essa braba não tem nada de boa menina Vem ver minha vitória prometida Já amei tanto nessa vida Chama, deixa eu tirar essa calça comprida Eu te quero sério mas sem camisa Depois não vem falar que eu sou mentira Depois não vem falar que eu sou mentira Já amei tanto nessa vida Você menti demais Não consegue me ver Só o que então me prende Mas me vejo em você Somos iguais Só que baby Meu futuro é diferente Só me leve com você Só me leve com você Não esquece de nós dois Eu sou o espinho do buquê Minha flor Só me leve com você Só me leve com você Só me leve com você Eu só sinto com você amor Amor